São vários sabores, escolhe um pra você Lambe, lambe, chupa, chupa, até ele derreter Morango, chocolate, uva, goiaba, melão Melancia, tutti-frutti, menta, cereja, limão Tem pequeno e tem do grande pra você experimentar Chega da água na boca, que vontade de dar Pega, segura, não deixa ele escapar Colocar na sua boca e começa a chupar Vou lamber, vou chupar Com esse pirulito eu vou me lambuzar Vou lamber, vou chupar Com esse pirulito eu vou me lambuzar Lambe, lambe, chupa, chupa, lambe, lambe sem parar Com esse pirulito eu vou me lambuzar Lambe, lambe, chupa, chupa, lambe, lambe sem parar Com esse pirulito eu vou me lambuzar São vários sabores, escolhe um pra você Lambe, lambe, chupa, chupa, até ele derreter Morango, chocolate, uva, goiaba, melão Melancia, tutti-frutti, menta, cereja, limão Tem pequeno e tem do grande pra você experimentar Chega da água na boca, ai que vontade de dar Pega, segura, não deixa ele escapar Coloca na sua boca e começa a chupar Vou lamber, vou chupar Com esse pirulito eu vou me lambuzar Vou lamber, vou chupar Com esse pirulito eu vou me lambuzar Lambe, lambe, chupa, chupa, lambe, lambe sem parar Com esse pirulito eu vou me lambuzar Lambe, lambe, chupa, chupa, lambe, lambe sem parar Com esse pirulito eu vou me lambuzar Com esse pirulito eu vou me lambuzar